Música Medicina de Ponta Hoje eu tenho a honra de estar aqui com o meu colega Carlos Sobrado, ele que é professor assistente do Hospital das Clínicas e especialista em proctologia. Nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre as hemorroidas, existem muitas coisas sobre hemorroidas que hoje nós vamos descobrir o que são e o que fazer para preveni-las e os avanços, como de costume no Medicina de Ponta, os avanços na cirurgia das hemorroidas, muitas pessoas têm medo de serem operadas de hemorroidas e o Dr. Carlos Sobrado vai nos mostrar que não é bem assim, é uma doença que tem tratamento e que nós vamos falando no decorrer desse programa. Dr. Carlos, tudo bem? Tudo bem. Vou te chamar de Carlos, né? Somos amigos há todo o tempo, lá na Faculdade de Medicina, eu já não estou mais lá no HC, mas você continua firme lá. Continuo. Me diga uma coisa, Carlos, o que são hemorroidas? As hemorroidas, Lafayette, são veias que ocorrem na região anal, região anorretal. E, na verdade, todas as pessoas relatam como hemorroidas como sendo uma afecção sangrante. E não. Eu gostaria de dizer que hemorroidas são veias que fazem parte da anatomia humana normal e que ocorrem em todas as faixas etárias, desde o nascimento. Aqui nós podemos ver... Vamos fechar aqui? Aqui nós podemos ver... Isso aqui é um esquema mostrando que nós temos as hemorroidas internas, são essas hemorroidas que ficam localizadas superiormente na região anal, e nós temos também as hemorroidas externas. Aqui é o ânus, né? Aqui é a região anal. Região anal. Aqui já é o... O reto. O reto, fim do intestino. Então, eu só queria mostrar para os senhores que, na verdade, essas veias ocorrem em todas as pessoas. E elas têm o nome de hemorroidas mesmo? De hemorroidas. Ah, isso aqui é o nome anatômico. Quando a gente vê aqui, hemorroidas interna... E hemorroidas externas. Isso aqui é o nome anatômico. Quer dizer, é normal o hemorroidas. É normal. Todas as pessoas têm hemorroidas, independente da faixa etária, independente do sexo, independente da raça. Então, hemorroidas são veias que ocorrem na região anal e fazem parte da anatomia humana normal. Eu já pensei que era uma doença. Então, não é doença. Não é doença. Perfeito. E qual que é a incidência na população? A incidência da hemorroidas na população é bastante alta. Nós temos... E ela... A sua incidência vai aumentando com a idade. Então, nós temos dados... Nós não temos dados ainda no nosso meio no Brasil, mas temos dados dos Estados Unidos e da Inglaterra, mostrando que aproximadamente 50% das pessoas, a partir dos 50 anos de idade, possuem algum grau de doença hemorroidária. Então, doença hemorroidária. Doença hemorroidária. Então, a pergunta eu fiz errado. Qual a incidência de hemorroidas? É 100%? É 100%. Exatamente. A doença hemorroidária é 50%... Acima da quinta década de vida, a partir dos 50 anos de idade. E o que é a doença hemorroidária em si? Então, a doença hemorroidária é uma doença que, quando essas veias se dilatam, elas vão dilatando, elas vão crescendo no interior do canal anal e durante o esforço evacuatório, durante a evacuação, essas veias saem, se exteriorizam e aí aparece a doença hemorroidária. Ah, então elas são empurradas pelas fezes. Exatamente. Então, essas veias tendem a se dilatar, elas vão se dilatando, vão crescendo e aí, essas veias, durante o momento evacuatório, a pessoa tem prolapso, essas veias se exteriorizam durante o momento evacuatório e, em decorrência desse fato, as hemorroidas tendem a sangrar, tendem a apresentar sangramento, as pessoas tendem a ter perda de muco, saída de muco que suja as vestes, as pessoas têm prurido, coceira anal, as pessoas têm ardência anal. Então, a partir daí, nós teremos uma série de graus da doença hemorroidária. Eu imagino que uma das causas, acho que nós vamos falar isso mais adiante, mas deve ter muito a ver com o tipo de alimentação. Se a alimentação é mais obstipante, isso daqui vai ser mais traumático para empurrar essa hemorroidária. Exatamente. Essa é a hemorroidária? Exatamente. Vamos falar disso, né? Agora, você estava falando, 50% acima dos 60 anos... Dos 50 anos. Dos 50 anos, vão ter doença hemorroidária. Doença hemorroidária. E a hemorroidária congênita? A doença hemorroidária congênita, ou na infância, como que é a incidência? Isso aí praticamente não existe na frente. Começa a partir de que idade? Então, na verdade, a doença hemorroidária, hoje nós sabemos que do ponto de vista da patogenia, da causa da doença hemorroidária, o que ocorre, na verdade, é uma lesão, é um processo mecânico degenerativo. Então, os elementos, os músculos que mantêm as hemorroidas dentro do ânus, a musculatura que mantém a hemorroidas dentro do ânus, ela se degenera. Por quê? E aí começa a deslizar distalmente. E por que que essa musculatura que mantém essas veias no interior do ânus, ela se degenera e a pessoa tem tendência a essas veias saírem pelos ânus? Aí provavelmente tem um fator hereditário importante. É. E um fator hereditário, porque nós podemos ver facilmente na população, os filhos que geralmente têm doença hemorroidária, você vai ver na história, os pais, os tios, também tinham doença hemorroidária e fizeram tratamento de doença hemorroidária. Então, tem um fator hereditário muito importante. Então, a principal causa é hereditária. Perfeito. E depois nós temos alguns fatores que são fatores que a gente diz desencadeantes, que vão desencadear. Que é a alimentação. Alimentação. Agora, e a doença hemorroidária da hemorroida externa, existe também? Existe, mas não é muito frequente. Normalmente, as hemorroidas que causam sintomas, são essas hemorroidas internas, que elas crescem muito no interior do canal, no canal anal, e começam a prolabar, começam a se exteriorizar durante o esforço evacuatório. Então, a pessoa tem dor porque isso aqui é puxado, é isso? É enervado essa região? E é estirado. A dor é um sintoma também da doença hemorroidária, porém a dor não é o sintoma preponderante na doença hemorroidária. O sintoma preponderante que faz a pessoa procurar o atendimento médico, geralmente é o sangramento, o prolapso, ou seja, a exteriorização, a saída dessas vezes, durante as evacuações, o prurido anal e a ardência local. São esses os principais sintomas que fazem com que a pessoa procure o consultório médico. Geralmente, quando nós temos uma dor, dor anal importante, nós temos que pensar em outras afecções e não na doença hemorroidária. A doença hemorroidária vai ter dor, o paciente portador de doença hemorroidária, ele vai ter dor quando essa hemorroida inflamar. Então, tiver uma trombose, uma flebite hemorroidária, aí sim esse paciente vai ter dor. Geralmente, a dor anal é associada com outras lesões. Como por exemplo? Tumores do ânus, tumor do reto distal, fissura anal, abscessos. Então, geralmente a dor é característica de outra afecção e não da doença hemorroidária. E eu digo uma coisa, existe, você estava falando da incidência ser grande nos idosos, né? Digamos assim, acima dos 50 anos. Nos mais jovens, você tem ideia de incidência? Pessoas mais jovens, 20 anos, 30 anos? A incidência é bastante baixa. O sexo? Não há mudança, não há variação contra o sexo. A incidência da doença hemorroidária incide semelhante nos dois sexos. Então, as variações são muito pequenas em alguns países, maior ou menor incidência, mas basicamente a incidência é similar entre os dois sexos. E falando em sexo, existe alguma relação, pessoas que têm relação anal, elas são mais, como é que chama, predispostas a desenvolver a doença hemorroidária? Isso acaba sendo um mito, porque, na verdade, como eu disse, o que causa a doença hemorroidária, do ponto de vista da patogênese, da etiopatogenia, como eu falei, é uma lesão degenerativa, decorrente de um processo hereditário de formação. A relação anal, ela não tem relação direta com o aparecimento das hemorroidas. E existe relação entre câncer e hemorroidas? Isso é uma pergunta extremamente importante, e esse talvez fosse uma das coisas que eu gostaria de deixar bem claro aqui. A doença hemorroidária, mesmo crônica, não evolui para câncer. Não evolui para câncer. Porém, tanto a doença hemorroidária, quanto o câncer de reto e o câncer de ânus, tem como principal sintoma o sangramento anal. Então, eu gostaria de todas as pessoas que apresentarem o sangramento anal, elas não devem ficar achando que são portadoras apenas de doença hemorroidária, ou achando que o seu problema são as hemorroidas, mas eles devem procurar um atendimento médico especializado. Não é normal sangrar. Não é normal sangrar. Sangrar, pode ser câncer, pode ser hemorroidas. Pode ser hemorroidas. Mas o mais importante é procurar um auxílio médico. É procurar um auxílio médico especializado, uma vez que nós sabemos que o câncer de reto e de ânus tem aumentado muito sua incidência nessas últimas duas, três décadas. Então, o paciente que apresentou o sangramento tem que procurar um médico, e esse médico deve fazer um exame especializado no paciente. Como é que chama esse exame? Esse exame chama o exame proctológico, que ele é composto basicamente de olhar a região do ânus, o médico olhar, fazer a inspecção da região anal, e realizar em seguida um toque retal. Ah, e você não coloca nenhum espéculo, alguma coisa para... É, posteriormente, após o toque retal, a procura de alguma lesão, alguma protuberância, para você palpar no interior do canal anal, procurar a presença de tumores, de úlceras, do reto, a partir daí, o próximo passo é a colocação de um aparelho, de um espéculo, chamando o escópio, onde você vai poder visualizar a região do canal anal e o reto distal, procurando a presença de outras lesões. Uma vez achada a presença de algum tipo de tumor, você já aproveita no próprio consultório, faz a biópsia, e pode encaminhar o paciente para um tratamento mais precoce. Quer dizer, não se faz, então, a colonoscopia. Colonoscopia não é... Normalmente não se faz. Não é o patologista que faz. Normalmente a colonoscopia não é feita como primeira conduta no consultório. Agora, fecha aqui. Aqui nós temos uma imagem de uma hemorroida, não é isso? Exatamente. Uma hemorroida interna aqui... Pro labor. Pro labor. Aqui é a região do ânus. Uma região dessa, você não consegue colocar o anoscópio aí? Se consegue. Se consegue. Como é que você vai examinar esta lesão aqui? Se consegue. Porém, por isso que é interessante o acompanhamento do médico especializado. Então, vocês podem notar que essas grandes veias, nós temos três grandes veias, que são as veias hemorroidárias. Então, durante o momento evacuatório, essas veias se prolavam, exteriorizam. Em algumas pessoas, naquelas hemorroidas mais avançadas, que nós chamamos de grau 4, essas veias ficam permanentemente exteriorizadas. Então, nessa situação, tem que ser feito um exame com bastante cuidado, a colocação de um creme anestésico inicialmente, posteriormente um toque retal, fazendo a redução... Ah, você coloca para dentro. Fazendo a redução dessas hemorroidas e, posteriormente, você consegue introduzir um aparelho e visualizar sem dor. Sem dor. E aqui você tem a hemorroida, a doença hemorroidária externa? Exatamente. Aqui é externa e aqui é interna? Exatamente. Então, vocês podem notar que a hemorroida interna, ela é recoberta por uma camada mucosa, tá certo? Semelhante à face interna do lábio, né? Que é a mucosa. E a hemorroida externa são cobertas por epiderme, por esse epitério pluristratificado. Esse aqui está com um jeito de que sangrou, né? Aqui está mais vermelho. Exatamente. Aqui não deve ter sangrado, aqui sangrou. Exatamente. E quando você examina o paciente, você já consegue, na maior parte das vezes, identificar qual o mamilo que está sangrando. E aqui são imagens do onoscópio. Então, isso é um tipo de técnica de tratamento que nós temos realizado. Ah, isso aqui. Perfeito. E isso daqui é uma imagem de onoscópio? De onoscópio. Isso é uma imagem de onoscópio. Então, eu gostaria de mostrar, eu gostaria de mostrar para os senhores que as hemorroidas, numa fase inicial, elas podem ser tratadas por métodos conservadores, ou seja, sem a necessidade de cirurgia. Este é um tipo de tratamento que nós realizamos, é realizado no interior do ânus. Carlos, me diga uma coisa. O que que se pode fazer para prevenir a hemorroida? Eu sei que tem a incidência familiar, que você falou que é uma das principais causas, a herança genética, principalmente aquele que tem os ascendentes, os familiares que têm hemorroida. O que que se deve fazer para evitar a doença hemorroidária? Excelente pergunta, Lafate. Eu acho que a pessoa que já tem uma herança genética, eu acho que ela tem que se cuidar especialmente com relação à dieta, a parte nutricional. porque nós sabemos que o esforço evacuatório, pessoas muito ressecadas, aquelas pessoas que evitam utilizar o toalete, só utilizam o toalete em casa, ficam postergando a evacuação, isso é muito prejudicial, porque essas fezes que vão sair, que devem sair durante a evacuação, ficam comprimindo aquelas veias e ficam, na verdade, prejudicando. Então, o que eu gostaria de deixar como prevenção, primeiro, as pessoas que têm herança genética devem fazer uma dieta rica em fibras, ricas em cereais, em frutas, verduras. Elas devem comer aproximadamente 20 a 25 gramas de fibras por dia, é bastante fibra, essas pessoas devem ingerir líquidos com muita frequência, aproximadamente 1,5 litro, 2 litros de água por dia. E terceiro, o que eu acho fundamental, é sempre procurar obedecer o desejo evacuatório. Deu vontade de evacuar, esse momento reflexo, a pessoa tem que procurar um toalete com boas condições e aproveitar aquele momento para evacuar, não ficar postergando a evacuação. Perfeito. No tempo de faculdade falavam muito para a gente, e gozado que hoje eu uso, o meu café da manhã, eu como farelo de trigo. O farelo de trigo é um bom... É excelente. É bom e barato, custa 1 real o quilo. É bom e barato. Farelo de trigo, germe de trigo. Do que até esses produtos de supermercado. Exato. O farelo de trigo é... E pode-se até misturar na comida. Então as pessoas obstipadas, você não tem contraindicação. 20 a 25 gramas de farelo de trigo poderia ser. Poderia ser. 20 a 25 gramas de fibras no total da dieta, incluindo farelo de trigo, legumes, frutas, cereais. E não esquecer o líquido, que eu acho que isso é fundamental, manter sempre o organismo muito bem hidratado. O uso de supositório de glicerina, essas coisas, faz mal ou não? Não, não faz nem um pouco. Algumas pessoas que têm dificuldade para evacuar, as pessoas podem utilizar o supositório de glicerina, tem outros, alguns tipos de enemas evacuatórios também, podem ser utilizados sem problema nenhum. O único grande problema é na hora da introdução, que deve ser bem lubrificado o ânus, para aquela ponta desses mini enemas, desses enteroclipos, não machucarem as veias hemorroidadas, e aí pode causar o sangramento. E o uso do bidê? A pessoa pode utilizar o bidê sem problema, chuveirinho, não, muito pelo contrário. A pessoa, principalmente naquelas hemorroidas de grau 4, que eu falei, que são os graus avançados, onde as pessoas mantêm essas veias, como nós vimos, totalmente exteriorizadas e constantemente externas, essas pessoas não devem utilizar o papel higiênico. Então, sempre a higiene, após a evacuação, deve ser feita com água, de preferência, se possível, água morna, através de bidê, chuveirinho. Ah, é, não se usa o papel para não machucar. É, nas hemorroidas de grau 4. Certo. E se tiver que usar papel, usar papel suave também. Exatamente. Me diga uma coisa, e a pimenta tem que, tem tanta coisa, se fala de pimenta, tem pimenta, qualquer pimenta causa hemorroidas, ou não causa, qual que é a realidade da pimenta? A pimenta não causa hemorroidas. Se a pimenta causasse hemorroidas, a doença hemorroidara, todo o baiano, caribenho, indiano, todos teriam hemorroidas, esse dentro seria 100% de hemorroidas na Bahia. Então, hemorroidas não causa. Agora, aquelas pessoas que já tem a doença hemorroidara, mesmo em graus iniciais, se ingerir pimentas em excesso, especialmente a pimenta do reino, com certeza é um fator irritante para a mucosa intestinal, e a pessoa vai ter piora dos sintomas. Ah, porque a pimenta, quando passa ali naquela, na mucosa, que vai arder muito. Ela irrita. Aquela mucosa incha, e a pessoa vai apresentar, vai se queixar mais. Ah, cria um inchaço, a pimenta do reino, irrita a mucosa. Aí dá um edema. Assim como o álcool, assim como alguns outros condimentos também. Páprica, essas coisas. Exatamente. Isso aí são irritantes para a mucosa intestinal e vão irritar a mucosa dos portadores de hemorroidas. E o que existe de tratamento, assim, a pessoa desenvolveu, está com a doença hemorroidária, está no grau, porque você dividiu em quatro graus, né? Exatamente. Um, dois, três, quatro. Como é que é essa divisão? Um, dois, três, como é que é? É, a hemorroida grau um é aquela hemorroida que os pacientes portadores de doença hemorroidária que apresentam apenas o sangramento. Eles não têm prolapso. A pessoa vai no consultório, refere sangramento, mas ela não se esterioriza. O grau dois, a pessoa tem o sangramento e tem a esteriorização, a saída dessa hemorroida, mas que retorna espontaneamente para o interior do ânus após o esforço evacuatório, após cessar o esforço evacuatório. O grau três, a hemorroida se esterioriza durante a evacuação e ela não consegue retornar para o ânus sozinha. É necessário a realização de manobras digitais para se colocar essas vias no interior do ânus novamente. E o grau quatro, que é o último grau, as hemorroidas ficam permanentemente esteriorizadas, ela não se consegue mais o retorno para o interior do ânus. Ela fica estrangulada. Fica totalmente esteriorizada. Em ortopedia, a gente fala quando tem uma pessoa que tem uma hernia de disco estrangulada. Ela vai, mas não volta. Ela fica e não volta. Irredutível, né? Independente do grau, qual é o grau? Toda hemorroida você tem que fazer cirurgia, uma vez que desenvolveu o grau. A partir de que grau que você faz a cirurgia? Então, normalmente, as hemorroidas iniciais, do primeiro e segundo grau, nós não realizamos o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico não é indicado. Nós temos algumas outras possibilidades de tratamento, Lafayette, tratamento praticamente em dolor. Um índice de dor muito pequeno, aproximadamente 80, 90% das pessoas não tem dor nenhuma com esse tipo de tratamento. E são tratamentos que nós podemos fazer no consultório. Como nós podemos ver aqui... Vamos fechar. Está na ordem a sequência? É. Fecha primeiro essa? Não, essa aqui. Essa é a primeira. Fecha aqui. Fecha bem aqui, que senão não vai dar para ver. Explica o que é essa imóvela. Então, esse é um paciente portador de hemorroida do segundo grau. Isso aqui é um anoscópio. É um anoscópio. Essa é a visão que você tem... Exatamente. ...na visão do ânus. Deixa eu ver se está pegando bem. Está pegando bem aí, né? É a introdução do anoscópio. Nós podemos ver um grande mamílio hemorroidário, uma veia saliente, uma grande protuberância para o interior do ânus. Isso dói? Como essa hemorroida, como eu disse, é a hemorroida interna, ela é interna, ela fica localizada internamente dentro do ânus e a inervação dentro do ânus é bem diferente da inervação da pele perineal. Então, essa hemorroida não dói. A pessoa não tem dor. Então, nós realizamos, através de um aparelho, uma técnica que é relativamente simples, nós colocamos um elástico bem na base desta hemorroida. Então, com o aparelho, nós sugamos a hemorroida para dentro de um aparelho e colocamos um elástico bem na sua base. Enforca ela. Enforca a hemorroida. Enforca ela. Ela cai sozinha. Aqui vocês podem notar, após uma semana... Ah, ela deixa lá o... Você não faz mais nada. Você só estrangula. Faz o elástico, a pessoa volta para o trabalho. Ela vai decruzar. Vai morrer o tempo. Exatamente. A pessoa volta para o trabalho e é um procedimento praticamente, como eu disse, em dolor, o índice de dor é muito pequeno. Nós podemos ver aqui ao lado, após uma semana, a hemorroida praticamente já secou, está quase necrótica. E neste outro... Aqui é o elástico, então. É o elástico. Olha, veja bem. Dá para pegar esse desse. Ah, ela estava inchada. Aqui ela secou. Secou. Ela vai secando. E neste outro, nós podemos ver após 14 dias, após duas semanas, praticamente a hemorroida desapareceu. Sem sangramento nenhum. Mas por que você colocou o elástico... Ah, e aqui ela já está com o elástico também, né? Já está com o elástico. Volta para essa imagem aqui, ó. É que o elástico é da mesma cor, eu podia usar um elástico verde aqui. Exatamente. O elástico está exatamente aqui, ó. Aqui tem o elástico estrangulando. Estrangulando após sete dias e aqui após duas semanas. E por que você pôs o elástico aqui? Isso aqui causava sintomas? Causava. Era uma paciente que apresentava sangramento diário às evacuações e apresentava também prolapso durante o esforço evacuatório. A saída, ela notava essa protuberância, esse nódo na região anal. Que bem bolada, né? Isso é... Há quanto tempo existe essa técnica? Essa técnica foi descrita em 1960. Poxa, daí. Aproximadamente quatro décadas. Pouquíssimo traumática. Pouquíssimo traumática. E o resultado muito satisfatório que nós realizamos no consultório com pouquíssima ou nenhuma dor. Bacana, hein? Realmente. Agora, se esse mamilo estivesse sangrando... Bom, ele sangrava, né? Sangrava. E nós colocamos mesmo no mamilo sangrante sem problema. O que... Veja bem, esta é uma técnica que nós fazemos apenas para as hemorróidas internas. Tá. Porque, como eu disse, a inervação interna é diferente da inervação... É menos inervada. Bem menos inervada. Senão, essa aqui doeria muito. Doeria muito. Acho que é a mesma coisa sem estrangular, ó. Fazer um garrote. O garrote do dedo. Sair do garrote do dedo. Nas hemorróidas externas, nós não podemos fazer isso. Isso deixa bem claro. Vamos ver o outro aqui? Vamos. Seria realmente aí tratamento... Aqui é nível de consultório. Aqui é nível de consultório. E aqui? E nas hemorróidas do terceiro e do quarto grau, o tratamento é cirúrgico. Então, nessas hemorróidas são geralmente essas veias que se dilatam muito. São veias que saem, se exteriorizam ao mínimo esforço. Às vezes, as pessoas durante um momento de tosse ou um esforço de levantar uma criança ou de levantar uma mala, você tem esterilização desse mamilo. Como se fosse uma hernia inguinal. Exatamente. Então, já nós podemos mais ou menos pensar no incômodo social que essas hemorróidas volumosas causam aos seus portadores. Pessoal, qualquer esforço, temos a esterilização da veia, aquilo suja as vestes, às vezes sangra em contato com as vestes, com a roupa íntima. Então, nessas hemorróidas de terceiro e quarto grau, que são hemorróidas muito volumosas, nós temos que fazer o tratamento operatório, o tratamento cirúrgico. Vocês podem notar que é um paciente portador, é um esquema, de uma hemorróida volumosa, onde nós temos a esterilização da hemorróida interna e também da hemorróida externa. Então, as veias ficam permanentemente esterilizadas. Mas é essa região que é pouco enervada? Aqui? É, Essa região interna acima Fecha bem, está bem fechado. Acima desta linha denteada que nós chamamos. Então, no slide anterior você colocou o elástico que era mais ou menos nesta região. Exatamente, nós colocamos o elástico acima dessa linha denteada. Agora, daqui para cá é bem enervado, dói? Daqui para baixo é a região praticamente da pele perineal. É rico em nervos e a dor é muito importante nesta região. Mas aqui está mostrando o que é a doença, né? Exatamente. O prolápse hemorroidário. O prolápse hemorroidário. O grande prolápse hemorroidário interna. O que existe de novo aí? Porque esse é o motivo até de você estar aqui que eu estou convidando porque eles têm uma novidade aí lá do Hospital das Clínicas desde 2000 que vocês estão vindo com essa técnica. Exatamente. Pode passar o próximo diapositivo. Vamos ver aqui. Fecha bem. Então, a cirurgia da doença hemorroidária de terceiro e quarto grau tem o estigma de ser muito dolorosa. Porém, a partir de mais recentemente nós temos realizado o tratamento com a correção dessas veias apenas essa correção é feita apenas com cortes do interior do ânus. Nós não fazemos mais aqueles cortes externos na pele. Na pele perennial. E aí é que dói. E aí é que dói. Então, a correção que nós fazemos é a correção é uma cirurgia onde nós fazemos a correção das veias no interior do canal anal. Nós retiramos essa veia ressecada e fazemos a fixação dessas veias no interior do canal anal. Como eu disse no começo o principal fator da patogênese das hemorroídas é aquele deslizamento aquela degeneração daquela musculatura que faz com que as hemorroídas saiam se exteriorizam. Certo. Então, a pessoa tem a lesão da musculatura. Através desta técnica além da ressecção daquelas veias nós fazemos o que? Uma pexia uma fixação das hemorroídas no interior do ânus. Ah, que são essas uniões aqui. Essas uniões, esses grampos que nós colocamos no interior do ânus. Isso tudo é feito por via anal? Por via anal. Você entra com dois instrumentos então? Nós colocamos o anoscópio e por dentro do anoscópio nós fazemos a fixação a retirada e a fixação dessas veias no interior do canal anal. O paciente que tipo de anestesia recebe? Geralmente o anestesia geral ou algum tipo de anestesia por bloqueio. E qual a duração e média dessa? Eu sei que depende do grau de complexidade mas a média de um procedimento desse. Podemos fazer também com anestesia local. e média um procedimento desse dura de 25 a 30 minutos. E o paciente pode ter alta no mesmo dia. Então como nós não fazemos mais aqueles cortes na região anal externa a pessoa a dor no pós-operatório é muito diminuída é muito reduzida. Fantástico. Isso foi desenvolvimento lá do Hospital das Clínicas? Não, foi um desenvolvimento que começou no final da década de 90 do médico italiano que desenvolveu inicialmente esse procedimento e foi lançado que está dando bons resultados. Os resultados são excelentes desde que bem indicado e que bem realizado. Muito bom, Carlos. Realmente foi fantástico aprendi demais aqui nessa sua apresentação e obrigado aí pela presença por ter esclarecido tanta coisa tirando os mitos e quer dizer que podemos comer pimenta à vontade que não tem problema, né? Olha, gente estaremos de volta na semana que vem e querendo saber mais sobre o assunto entre no site da Links www.links.com.br ou no Fale Conosco tá bom? Obrigado e até lá. Medicina de Ponta www.links.com.br